Tendo a caixa de entrada no nosso provedor de e-mail integrada com o Wabspot, nós podemos, obviamente, aqui mandar os nossos e-mails diretamente dentro do Wabspot. No entanto, para otimizar ainda mais o nosso trabalho, a gente pode criar modelos de e-mail, ou seja, alguns templates pré-prontos que, na hora de enviar o nosso e-mail, a gente vai escolher. Então, isso nos ajuda a otimizar o tempo para escrever esse e-mail. Então, vemos como o nosso e-mail já puxou automaticamente o nome da pessoa e o corpo do texto. Obviamente, a gente pode acrescentar e variar conforme for a necessidade do momento, ou até inserir parte de o que chama de snippet. Snippet é uma parte de texto. A diferença é que o modelo de e-mail é o e-mail completo e o snippet é uma parte de e-mail. Então, por exemplo, se eu começar do zero aqui, eu posso decidir de acrescentar aqui, escrever já alguma coisa e aí, nesse corpo, acrescentar um snippet, ou seja, uma parte de texto. Então, vai manter o que eu escrevi. Ou, se eu escolher um modelo, o modelo vai substituir o que a gente tinha. Está vendo? Aqui. Então, vamos ver como é que a gente cria isso. Vamos em conversas, modelo ou snippet. Então, aqui entra o modelo. A gente, com a conta gratuita, podemos criar até cinco modelos. E vamos criar esses modelos. Por exemplo, vamos abrir um deles. Vamos ver o conceito de token também. Então, aqui temos o corpo do e-mail que é escrito. E aqui, token seria... Puxa o nome do contato que a gente cadastra. Então, às vezes, a gente pode até pensar, por exemplo, de inserir o nome da empresa. Então, para inserir o token, personalizar. Inserir token de personalização. Vamos ver se é um token de contato da empresa, ou seja, se uma informação referente ao contato da empresa. Por exemplo, eu quero colocar o nome da empresa. Então, nome. Então, por exemplo, se você é uma empresa, tem problemas com, etc. Se eu salvar... Então, voltando aqui ao contato, podemos ver que escrevendo o e-mail, a gente já puxa automaticamente a assinatura. Olha, eu peguei e puxei aqui o modelo, só que, em vez de empresa, ele colocou a informação que a gente colocou aqui no nome da empresa, que seria essa Joyce Maciel. Podemos ver aqui, voltando, que ele trocou o token contato nome pelo nome da pessoa e trocou o token nome da empresa pelo nome da empresa de forma automatica.